Em Americana, Rio Branco e Ferroviária. Nelson tabela com Sinha e faz 1 a 0 Rio Branco. Agora é Marcelinho quem tabela com Sinha. Ele recebe na frente, ganha dos zagueiros e faz Rio Branco 2 a 0. No segundo tempo, Curé encara o lateral, entra na área e cruza para Sinha fechar a goleada. Rio Branco 3, Ferroviária Lanterninha 0. Sinha é primo do meio campista Souza do Corinthians.